Hoje eu vou contar pra vocês como eu conheci o pai da minha filha. Bom, eu sempre brinquei com a irmã mais nova dele, sempre fomos amiguinhos, sempre frequentei a casa dele, sempre achei ele assim, um cara legal, interessante, mas eu nunca senti atração, nunca quis me envolver, nunca quis nada com ele. O tempo foi passando, ele foi vivendo a vida dele, ele já era mais velho e eu comecei a ter um relacionamento. Onde era tudo muito legal, muito gostoso, tinha amor, carinho e respeito, porém um dia nós terminamos e eu pra passar raiva no meu ex, decidi ficar com esse irmão da minha amiga de infância. E a gente começou a se relacionar. E assim, foi tudo muito bom, a gente começou a ter aquele contato muito gostoso, era legal, ele me fazia sentir nas alturas, até que eu descobri que ele morava com a mulher dele, que ele falava que era ex, mas ela tava grávida de seis meses. Então eu sabia que ele tava mentindo pra mim, não quis ter mais nada com ele, terminei com ele, e voltei com o meu ex-namorado, onde a gente se tratava muito bem, era tudo amor, carinho e paixão. Só que aí o tempo foi passando, a gente foi entrando na rotina e o amor é como uma rosa, né? Quanto mais você rega, mais ela cresce. Se você parar de regar, ela acaba morrendo. Nosso relacionamento foi assim, a gente acabou separando, terminando e cada um foi viver a sua vida. E aí eu reencontrei o irmão da minha amiga de infância, só que dessa vez ele tava solteiro de verdade, morando sozinho e tal. E aí começou uma outra fase da minha vida, porque era um relacionamento diferente, era um relacionamento com uma pessoa mais adulta, mais madura, mais velha, que tinha outras experiências. Foi tudo muito gostoso e eu comecei a me envolver com ele. E eu comecei a me apaixonar, me apaixonar, me apaixonar. Foi aquela paixão louca, maluca entre nós dois. Só que aí, a primeira vez que aconteceu foi assim. A gente tava em casa, a gente acabou discutindo, ele foi e me agrediu. Só que ele me agrediu e depois ele me pediu perdão. E quando ele me pediu perdão, com aqueles olhos cheios de lágrimas, nossa, eu nunca tinha visto ele chorar. É claro que eu acreditei no arrependimento dele. E dali pra frente, só foi pra trás. A gente acabou piorando completamente o relacionamento. Era agressão atrás de agressão. A gente separava, a gente brigava. Ele voltava, ele pedia, ele me ligava de madrugada. Eu ia, eu não conseguia não ceder às vontades. Eu tinha vontade de ficar com ele, ele tinha vontade de ficar comigo. A gente ficava, ele me agredia de novo. E o nosso relacionamento foi virando uma bola de agressão, desrespeito, traição, mentira. E aquilo foi cada vez pior, cada vez pior. E eu não entendia por que eu continuava envolvida com ele. Todas as vezes eu aceitava sair com ele. A gente tinha relacionamento. Quando eu voltava pra casa, eu chorava e sofria. Porque eu não queria ficar com ele. Eu não conseguia falar não. Por que eu não conseguia falar não pra ele? O que me prendia tanto a esse homem? Então, isso me sufocava. Isso me machucava. Isso me fazia mal. Isso me deixava péssima com toda essa situação. E aí, chegou um momento em que a gente já tinha terminado. Tava cada um vivendo a sua vida. Ele me chamou pra gente ficar. Falou pra ir na casa dele. Falou que as coisas iam mudar. Que tava com saudade de mim. E eu tenho um péssimo defeito de acreditar que as pessoas mudam, sabe? Novamente, eu fui lá encontrar com ele. Só que dessa vez, o resultado foi agressão, um abuso que eu não consigo nem detalhar. Porque foi absurdo tudo o que aconteceu. E eu acabei grávida dentro dessa situação. Quando eu acabei grávida, pra ele, eu acho que era o que ele queria. Ele queria mesmo era me engravidar. E tipo assim, agora pronto. Ela vai ser minha pro resto da vida. Só que, claro que depois da minha gestação, eu percebi que não era o que eu queria. Enfim, ele começou a frequentar minha casa. Ele começou a pegar o meu dinheiro. Ele começou a me humilhar, a me agredir grávida. E dentro de toda essa situação, eu tive que carregar tudo isso sozinho. Hoje eu tô no final da minha gestação. Tô sofrendo muito porque eu não tenho ajuda de ninguém. Eu não tenho rede de apoio. Ele não me ajuda. E eu tenho procurado entender por que eu tenho esse sentimento por ele. descobrir que isso se chama dependência sexual. Que é quando você tem uma relação sexual com uma pessoa muito boa. Um carnal muito gostoso. Vocês vivem um amor, uma paixão, uma ligação muito profunda ali naquele ato sexual. Só que nos outros lados, na hora da parceria, da conversa, do amor, de tudo isso. Não tem. Mas na hora do sexo, a gente acaba cedendo. Largando tudo que a gente tem pra gente poder se encontrar. E a gente acaba se machucando nos outros pontos. Hoje eu tenho buscado fazer tratamento. Eu tenho buscado ajudas na internet. Eu tenho procurado assistir vídeos. Eu tenho tentado encontrar outras pessoas. Sempre fico questionando Deus. Por quê? Qual que é o propósito de Deus na minha vida? De fazer isso comigo. De fazer eu passar por toda essa situação. E hoje eu venho contar essa história pra vocês. Pra vocês deixarem nos comentários. Uma mensagem de apoio. Uma mensagem de carinho. A sua experiência. Se você também passou por isso. Se você também viveu uma dependência. Como você saiu dessa dependência. Quem te ajudou. Como você conseguiu ajuda. Pra ver se assim eu consigo também sair dessa situação. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente porque eu sempre falo isso. Existem três tipos de dependência emocional, sexual e financeira. Uma você depende do dinheiro da pessoa. O outro você depende muito emocionalmente dela. Ela te faz chantagem emocional. Ela fala que ela não vai viver sem você. Ela te faz acreditar que você é a mulher da vida dele. Ou o homem da vida dele. E vocês sofrem dentro desse relacionamento. Um relacionamento infeliz. E a dependência sexual. Que é aquilo que vocês tem um carnal muito gostoso. Quando vocês batem na cama derrete. É uma delícia. Mas quando vocês saem dali. Sofre. Dói. Machuca. E infelizmente você tenta ter relacionamento sexual com outra pessoa. Mas não tem aquela liga. Não tem aquela paixão. Porque você se sente ligada ainda ao ex. Então dentro dessa situação a primeira coisa que você tem que fazer é se observar. E conseguir aceitar essa situação. Pera aí. É o que eu tenho? É o que eu sinto? Você começando a aceitar que é isso que você tem. Que é isso que é o problema. Você já começa a procurar a solução. Então aceitando o problema você encontra a solução. Ela já sabe que ela tem uma dependência. Ela só não sabe ainda como curar essa dependência. Que bom que essa história chegou até aqui. Pra nós juntos conseguimos alcançar não só essa vítima. Como outras pessoas que também são vítimas. E lembrando gente. Ela também sofreu agressão. Que também é crime. Que também. A lei Maria da Penha é um crime hediondo. Ou finança nenhuma paga. A pessoa tem que pagar pelo que ela faz. A agressão é muito séria. Faz. Isso aí machuca não só o corpo. Como a alma. O futuro. Então é preciso muito fazer uma análise sobre isso. Não deixe. Não se deixe ser agredida. Denuncia mesmo. Não tenha medo. Porque a maioria das mulheres tem medo. Não tenha medo. Peça ajuda. Estamos aqui pra isso. Juntas. Nós somos mais fortes. Deixe no comentário a mensagem de apoio pra essa pessoa. Se você também já teve dependência sexual, financeira ou emocional. Mande pra mim no meu canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.